Música Este ano, uma norte-americana foi alvo de críticas por postar uma foto em uma rede social amamentando duas crianças. O episódio ocorrido com ela é exemplo do que acontece com muitas mães brasileiras que já se sentiram reprimidas por amamentar os filhos em lugares públicos. Um projeto de lei do deputado Rosenberg Reis pretende punir com multa os estabelecimentos privados e públicos que proibirem o ato de amamentação. O aleitamento materno é o tema do Toda Mulher de hoje. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Rosenberg Reis e a educadora perinatal Laura Opplinger. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Toda Mulher. Uma honra. Deputado, para começar o programa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu projeto e o objetivo dele. O nosso projeto, além do leite materno ser um alimento saudável, primordial para uma criança, a mãe precisa ter essa liberdade. Porque a criança não tem nem hora e nem local para falar, eu estou com fome. A criança não nasce falando. E ela quer se alimentar naquele momento. Então, a mãe tem que chegar num lugar, sentar próximo a uma mesa, colocar suas coisas, amamentar aquela criança, seja num restaurante, seja num shopping, qualquer lugar público. E hoje tem um constrangimento, tem um tabu. Eu quero quebrar esse tabu aqui no estado do Rio de Janeiro. A mãe tem que amamentar, que é tanto saudável para a criança como para a mãe. Até combate o câncer. Já li, pesquisa, falei com médicos. O leite materno é saudável, tanto para a mãe que amamenta, e tanto para o filho que a criança ali está amamentando da mãe. E o senhor teve muitas reclamações? Foi isso que motivou o projeto? O senhor soube de muitos casos? Estou pesquisando alguns casos pela internet, esse caso americano também. É meio que um tabu, não tem que quebrar isso, gente. Isso aí é natural, isso é da natureza de Deus. Foi Deus que criou isso. Então, o homem não pode pegar e ver isso da forma constrangedora. Nós vamos combater esse constrangimento, e as mulheres vão poder amamentar seus filhos a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer lugar. E qual é a multa que o projeto prevê? É, 500 o FIS, qualquer estabelecimento. Eu já ouvi falar que tem mães que têm que sair do estabelecimento e para dentro de um... Você imagine um banheiro público, a mãe amamentar uma criança dentro de um banheiro público. Não tem lógica, não tem lógica. Então, vai ser aplicada uma multa de 500 o FIS, recidente vai chegar a mil. Agora, não existe nenhuma lei que proíba a amamentação em locais públicos ou privados. A que vocês atribuem esse constrangimento que acontece com as mulheres? Se você for pesquisar como é que a gente vem amamentando nossos filhos há milênios, você vai descobrir que sempre a classe dirigente deixou uma ama de leite amamentar seus filhos. Isso é grave, porque até agora, mas em nenhuma sociedade, é de bom tom amamentar. Isso é incrível. E hoje a gente sabe, melhor que nunca, a importância do leite materno. Inclusive para a mãe, como você dizia, que é importantíssimo. Para a mãe. E claro, para a criança, mas não é só para o bebê, é para o futuro adolescente, o futuro adulto. Por exemplo, tem pessoas, muitas pessoas que sabem quando estão com fome, mas depois não sabem quando parar de comer. Sem querer, estão comendo um pouco a mais. Por quê? A criança que não foi amamentada, a grande maioria das crianças que não foram amamentadas sentiam fome, vinha a mamadeira, e depois até para agradar a mãe, a gente vai, termina um pouquinho, vai, dá um pouquinho mais de mamar. Quando a criança está amamentada no peito, ela que diz quando basta, ela vai aprendendo a se regular. Então até isso, a amamentação é importante. Sem falar em doenças. O hábito alimentar, né? Hábito alimentar. Até combate a obesidade. Obesidade, aí também vem a flora. A questão da obesidade é importante para a própria flora intestinal. Nós temos um microbioma. Nós nascemos, pegamos esse microbioma do que está em volta de nós, principalmente da mãe, se a gente tiver a sorte de estar com a mãe naquelas primeiras horas, e depois, uns 40% do açúcar, do leite materno, não é nem para a criança, é para nutrir esse microbioma. É um negócio estranhíssimo. Nós temos 10 vezes mais micróbios conosco, saudáveis, do que células com o nosso DNA. Então, agora que a ciência está podendo estudar, que demora um ano para esse microbioma se estabelecer realmente na criança, do qual vai depender todo o sistema imune. E vai depender, claro, a flora intestinal, daí a obesidade. Enfim, são universos que estão se abrindo agora para a pesquisa. Mas sempre confirmando, amamentar é muito bom. Quais os principais benefícios que vocês acham que a amamentação dá para o bebê e também para a mãe? Quais vocês poderiam destacar de principais? Segundo os estudos, até para a mãe que amamenta, ela tem um risco muito pequeno de criar o câncer e mama. Isso tem que ser falado ainda mais hoje, né? Por outro lado, se a gente pegar o aspecto da saúde, o leite materno, ele muda a cada mamada. Ele muda se é de dia, se é de noite, se é no início ou no final da mamada. Nenhum leite em pó pode fazer isso. Ele muda em função até de algum resfriado que a criança possa ter. Há uma leitura no mamilo da mãe, a criança está ali mamando e o mamilo manda, envia mensagens biológicas e o leite vem com outras substâncias. Inclusive, quem amamenta a criança com leite em pó vai precisar, pouco a pouco, ir mudando essa fórmula. O leite da mãe acompanha todo o desenvolvimento do cérebro. Agora, uma coisa que a gente quer muito boa na gestação e na amamentação é o crescimento do cérebro. O que a gente vai precisar desse cérebro? Controle de impulso, déficit de atenção ou não, ao contrário, uma grande capacidade de atenção. Tem coisas aí na amamentação que são cruciais para esse bom desenvolvimento neurofisiológico da criança. Agora, com relação à questão do constrangimento na amamentação, tem muitas mulheres que reclamam, por exemplo, que existe uma sexualização, por exemplo, a mãe está ali amamentando, aí passa um homem, olha de uma forma que a mulher não gosta. Isso também faz com que a mulher, às vezes, não queira amamentar em locais públicos. A senhora pode falar também um pouco sobre essa questão? Isso é no mundo todo. Já tem história de americana tendo que sair do avião porque não queria cobrir o seu seio, dando de uma imagem no avião, naquele assento pequenininho. É um constrangimento e tem a ver com a nossa civilização ocidental. A mulher pode escolher não ficar constrangida, mas talvez haja algum incidente. Eu troquei fralda de minha filha no aeroporto, amamentei tudo quanto era lugar, só depois de um ano e meio de amamentação que eu fui saber, eu já tinha desmamado, e que eu fui saber que esse problema existia muito nos Estados Unidos. Eu vivia lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, está começando, as mulheres estão se expondo um pouco mais, está havendo um certo mal-estar, mas a gente tem que ir adiante, tem que ir além dessa onda. Porque é muito bonito uma mulher amamentando. Não é uma promessa de vida, de futuro. Isso é a natureza de Deus, isso vem de Deus. Natureza de Deus, de bem-estar. Foi tudo tão bem planejado, arquitetado, a mulher que consegue amamentar. A mulher não pode deturpar isso, a natureza de Deus. Exatamente. E nem a mulher pode passar constrangimento na hora de amamentar o seu filho. Que bom que tem essa lei. Que coisa inteligente e sadia para a nossa sociedade. Enquanto a gente não entende, pelo menos tem a multa, para a gente entender mais rápido, talvez na hora que dói o morro. Agora, em São Paulo também teve um caso muito, que foi muito divulgado também, dessa questão da amamentação, da pessoa ser constrangida, de ser pedida para retirar do lugar. E gerou o primeiro mamasso no Brasil. Esse mamasso é uma história fantástica, dessa pessoa que estava no museu, visitando o seu neném no colo, todo no sling, amamentando, e ela vendo lá os quadros e vem o segurança dizendo que é proibido comer no museu. Ela disse, mas não estou comendo nada. Ele olhou para o bebê. Mas ela era uma grande ativista, foi para as escadarias lá do museu, fez um Twitter, e chegaram dezenas e dezenas de mulheres para amamentar em público, naquelas escadarias muito belas. Quer dizer, o primeiro mamasso, isso não teve nos Estados Unidos, isso é nosso. Tem muitas mães que reclamam um pouco da questão da dor, que sentem na hora de amamentar, e isso acaba fazendo com que elas parem de amamentar antes do que deveria ser feito. Existe alguma forma de se preparar para amamentar o bebê? Se preparar intelectualmente é uma coisa, mas não tem que se fazer nada com o corpo. Agora, são só as primeiras mamadas que podem realmente gerar algum tipo de dor ou de desconforto. Depois, não. As mães, inclusive, adoram. Imagina estar sempre na temperatura certa, na quantidade certa. Não precisa nem levantar. Pode estar ali dormindo com o neném do lado. Amamentar é uma arte, sim. É um instinto também. Se o neném mamar na primeira meia hora de vida, ele nem precisa aprender. Se demorar mais que meia hora, uma hora aí, vai ter que, então, aprender, ser guiado. Mas tem muitas mulheres que sabem. Aqui no Brasil tem as Amigas do Peito, tem a Leti Ligue. Sempre uma mulher que está precisando de algum conselho para amamentar, ela vai encontrar muitas soluções. Tem um grupo de mulheres de apoio, tem a ISTA, tem a própria Reúna. Nós temos no Brasil, pelo Brasil adentro, muita gente capaz de orientar uma mulher que possa ter algum tipo de dificuldade na pega. E claro que amamentar gêmeos é difícil, né? Quando é que se amamenta um? Quando é que amamenta o outro? Mas é uma aventura. E olha, a criança agradece, mas agradece mesmo. Chega a adolescência, aquele ser amigo, aquele olhar amigo, muitas vezes vem daquela autoridade, daquela mãe que soube ser mãe, inclusive com o seu corpo e deu de mamar. É, e até quando que deve ser feita a amamentação? Hum, essa pergunta é interessante. Tem muitas teorias. Mas uma coisa a gente sabe, seis meses, né, deputado? Exclusivamente... É o ideal. É o ideal. Seis meses só, só, só leite. Olha, em casa, minhas filhas tudo mamaram até um ano e chegou até um ano e meio. E são tudo sadias. Isso é bom, né? Tem uma resistência diferente. Agora, os primeiros seis meses, só leite materno. E depois, pouco a pouco, vem o alimento sólido. E é uma aventura na família, né? A primeira fruta, a primeira uva, se descasca lá a uva, banana. É uma... Cada criança vai ter um paladar diferente, depende do que a mãe comeu quando ela estava grávida, depende de como é que é essa criança, né? E não é uma alegria? Fora o afeto que... A mãe está ali com aquela criança, agarradinha, amamentando, alimentando. Aquela criança, meio que ela fica refém da mãe ali, precisando, vai criando o afeto. Eu acho que melhora até mais a convivência. É, você acha que pode criar uma ligação maior entre a criança e a mãe? Eu cresci. Uma ternura, uma ternura. Eu já vi desenhos em livros de alquimia, onde o seio direito da mulher está ligado, havia láctea, láctea é leite, né? E o esquerdo, a lua. Quer dizer, direito o sol, a luz, a sabedoria. E o esquerdo, o amor, né? Aquela... A lua reflete a luz do sol. Já imaginam as mães sabendo dessas coisas desde jovens, desde ainda na escola, antes de virar mãe, poder ter uma fórmula de carinho pela sabedoria do filho ou pelo amor. Muito bonito. São universos que a gente ainda vai explorar coletivamente. Mas olha só, em Shakespeare, tem uma passagem de Romeo e Julieta estão lá brigando. A ama de leite, né? Da governanta, da Julieta, a mãe, e a Julieta que está na véspera dos 14 anos. Estão lá discutindo. E aí a mãe diz, ah, também se conhece ela melhor que eu. Se a gente quer conhecer um filho, esse olho a olho, desde aquele primeiro minuto de vida, até aquele ano, um ano e meio, fantástico. Agora é claro que a OMS pede, dois anos e pouco. Isso já são outras circunstâncias. Eu não... Realmente são muitas as escolas que pensam mais tempo, menos tempo. Eu já acho que quando a criança começa a caminhar, pisar firme, já pode ser dada de presente para o mundo. E aí o desmame é mais difícil até para a mãe. A gente vai precisar fazer um breve intervalo agora, mas a gente continua o bate-papo no segundo bloco. Ok. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto